Boa noite, senhoras e senhores. É um prazer, é uma satisfação, é uma honra, uma emoção recebê-los aqui, nesse teatro, nesse momento tão importante, nesse projeto tão importante, tão feliz, de muita emoção. Eu preciso ler os textos que eu recebi de pessoas que tinham em Carlos Medina um irmão, um amigo, e eu não posso me importar disso, que são textos bastante especiais. Alô, harmonia! Ainda ouço e sempre ouvirei o grito de paz que Carlos Medina usou como selo e carimbo das suas atuações. Grito de paz, sim, que jamais viria do coração de Medina uma só palavra que não conduzisse, que conduzisse a uma guerra. Bem assim. Carlos Medina cantava a plenos pulmões e com a voz incomparável que Deus lhe deu, mas era seu coração que marcava o compasso e nos transmitia um recado pela harmonia. Não era apenas a harmonia musical que ele invocava, era a harmonia entre as pessoas, o amor, o afeto, a paz. Era disso que Medina falava cantando. Todos os seus amigos e admiradores, hoje aqui reunidos, vêm para um tributo, mas também para um afago de saudade. E todos nós vamos cumprir rigorosamente o seu alô, harmonia. Todos em paz e era o que ele pedia e com isso embalava um sonho ao cantar. Que todos pudessem viver e curtir em plena fraternidade. Paz, amor, vamos a partir de agora cantar os sucessos de Medina para realmente vivermos em clima e sentimentos de uma verdadeira comunidade. Grato, abraço, Cláudio Brito. Hoje eu sou o astro, hoje o astro sou eu, profetizou o poeta. E Carlos Farias Medina, sem dúvida alguma, é o astro. Que agora vamos cantar, imortalizado pela sua voz romântica, Carlos Frank Medina. Assim apelidado a alusão de Frank Sinatra, embalou nossos sonhos de amor e o som das melodias e letras que soam aos nossos ouvidos. Como uma celebração à vida. Cantar o amor, a saudade e as coisas do coração foi a sua maior manifestação de musicalidade que trazia a extrema seu canto, a extremar seu canto. Colocar na voz de Carlos Medina um samba-enredo ou uma melodia romântica, não havia diferença. Seu talento musical, aliado à sua entrega total e ao seu trabalho ou à sua dedicação, era a sua armadura. Sempre foi respeitado por muitos de nós e agradecidos pelo seu profissionalismo. Fomos embalados por sua voz brilhante que muitas emoções nos trouxe. Em nome do amor, cantamos Carlos Medina. E mais uma produção de Silva Duarte. Essa que surpreende. Vamos exaltar Carlos Medina. É uma obrigação, é um dever do povo gaúcho para com esse que foi nosso maior intérprete, que por muitos anos conduziu as nossas maiores academias de samba no estado. Embalou os nossos bailes da vida ao som da sua inesquecível voz. Então, com vocês, e para vocês, em nome do amor, cantamos Carlos Medina. Não fosse a lembrança tão linda Não fosse a missão cumprida Não fosse um grande legado Eu jamais suportaria Viver sem você ao meu lado Por tantos momentos felizes Por força das nossas raízes Por cada palco, cada aplauso Confesso, ainda sinto Você aqui do meu lado Sim, teu nome está na memória No samba Enaltece a tua história E quando os primeiros acordes Ecoarem na avenida O povo vai te exaltar Alô, harmonia Voz eterna nos meus versos Com muito orgulho Espero manter A tua chama sempre viva Não fosse a lembrança tão linda Não fosse a missão cumprida Não fosse o grande legado Eu jamais suportaria Seguir sem você ao meu lado Por tantos momentos felizes Por força das nossas raízes Por cada palco, cada aplauso Confesso, ainda sinto Você aqui ao meu lado Sim, teu nome está na memória O samba Enaltece a tua história E quando os primeiros acordes E quando os primeiros acordes Ecoarem na avenida O povo vai te exaltar Alô, harmonia Voz eterna nos meus versos Com muito orgulho Espero manter A tua chama sempre viva Vos eterna nos meus versos Com muito orgulho Espero manter A tua chama sempre viva Não fosse a lembrança tão linda Gente, é um prazer Receber todos vocês aqui nessa noite Muito especial Sejam bem-vindos Você é meu paraíso É tudo o que eu preciso Mousa negra, vou te amar Te amar Me perco no peitiço Do seu corpo No brilho do seu olhar O teu bote certeiro Me pegam por inteiro Eu tenho que me entregar Me entregar Pelo a força na magia Dos seus braços Mão de tanto a alma Doce cativeiro Doce cativeiro é navegar Do navio negreiro Do seu coração Deusa da minha senzala Herdeira de zumbi Meu porto seguro de chegar Te ocorra Te acorra Te acorra De parte O ritmo O ritmo bom Doce cativeiro é navegar O ritmo bom Doce cativeiro é navegar Afri gana Afri gana Homem nos palmares Pensa-me a quem E adeus A mulher Doce cativeiro é navegar Do navio negreiro Do seu coração Deusa da minha senzala Deusa da minha senzala Herdeira de zumbi Meu porto seguro de chegar Te ocorra Te acorra De parte Você é pra mim O ritmo bom Doce cativeiro é o meu viver Afri gana Homem nos palmares Minha deusa Mulher Você é pra mim O ritmo bom Doce cativeiro é o meu viver És luz do meu viver Afri gana Palmeiras, palmares Deus me cresce a minha fé E adeus A mulher Alalaeo 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 Rodrigues. Boa noite. É um imenso prazer estar aqui. Obrigado, gente. Ando devagar Sempre a devagar Como é que vai ser Sem você Amo te gostar Gosto de te amar O que vou fazer Perco o meu olhar A te procurar Na multidão Conheco o meu Aconteceu O ataprendi a lição Já tomei canseira Fim de brincadeira Vem perdoar Faz do meu peito O eterno leito Volta pra ficar Vim Hoje eu quero Vim Nas cenas de cinema Touve cenas Vale a pena Vim de brincadeira Vim Eu só quero Vim O afeto mais discreto O brinco mais esperto Quero Vim Eu perco o meu olhar A te procurar A te procurar Na multidão Foi o erro Foi o erro meu Foi o erro meu Aconteceu Mas aprendi a lição Já tomei canseira Vim de brincadeira Vim de brincadeira Vim de brincadeira Vem perdoar BIS, eu só quero BIS Do afeto mais descreta ao beijo mais esperto Quero BIS Mais uma vez, vamos juntos, todos BIS As cenas de cinema obscenas Do afeto mais descreta ao beijo mais esperto Quero BIS Eu só quero agradecer a Silva Duarte, ao Márcio E ao Daniel E toda essa banda maravilhosa Por poder estar aqui Nesta homenagem Que me dá muita satisfação Muito orgulho, me sinto honrado Que eu participei de todos os discos Como músico, produtor, arranjador Eu quero registrar também O irmão do Serginho O Ricardo Que foi quem começou Todo esse movimento Junto com o Medina Comigo Que é o principal arranjador De tudo que está sendo feito aqui E eu fiz alguns arranjos Mas o Ricardo E parabenizo também O Serginho E a banda Por ter conservado A maioria dos arranjos Então bora Uma outra música minha Sabe cantar junto Sabe cantar junto Melissa Eu fico um trapinho sem você Eu fico é doidinho pra te ver Como é que se faz pra te esquecer Melissa do beijo molhado Melissa do amasso de melar Como é que se faz pra te esquecer Se sangue todinha por aqui Vamos fazer aquilo tudo outra vez Um amor como jamais alguém Um dia feliz Se chega e toquei por aqui Vamos fazer aquilo tudo outra vez Um amor como jamais alguém Um dia feliz Eu quero demais você pra mim Vem mais e mais assim, assim Feliza, me estiça, me atiça Se chega pra cá Se chega pra cá Eu quero demais você pra mim Vem mais e mais assim, assim Feliza, me estiça, me atiça Se chega pra cá Feliza Feliza, me estiça, eu fico um trapinho sem você Eu fico é doidinho pra te ver Como é que se faz pra te esquecer Feliza do beijo molhado de verdade Feliza do amasso de melar Feliza do amasso de melar Feliza do amasso de melar Feliz Um amor como jamais alguém um dia fez Quero demais você pra mim Vem mais e mais, assim, assim Feliza, mestiça, me atiça Se chega pra cá Eu quero demais você pra mim Vem mais e mais, assim, assim Feliza, mestiça, me atiça Se chega pra cá Feliza 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 Gente, eu queria começar apresentando a minha banda. Com muita satisfação, aqui hoje, né, Marcio, a gente realiza um sonho. Algumas pessoas têm ídolos que estão distantes. A gente tem o prazer de dividir o palco com alguns dos nossos ídolos, com os músicos aqui que estão presentes. A gente agradece de coração. E eu queria começar apresentando para vocês a nossa banda. Com o diretor musical e trombone, Sérgio Dias, para o aplauso de vocês. No saxofone, Carlos Ketz. No trompete, Grande Rafael. Daqui a pouco eu continuo apresentando o resto da banda. Vamos em frente. Está calor aqui, né? Muito. Saudade está batendo em mim. Eu me pergunto onde você está. Eu me pergunto onde você está. Difícil é ficar sem você. Pois assim não dá. Pois assim não dá. Uma metade está faltando em mim. Eu me pergunto onde você está. Difícil é ficar sem você. Pois assim não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Eu me pergunto onde você está. Difícil é ficar sem você. Pois assim não dá. Pois assim não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Eu me pergunto onde você está. Não dá. 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 Eu me pergunto onde você está. Não dá. Não dá. Não dá. Assim não dá. Assim não dá. Dennis Freirano Finn, eu me pergunto onde você está. Quando você tem uma área de político? Não dá. Eu me pergunto onde você está. Eu te quero muito, eu te quero ver bailar Eu te quero muito, eu só quero te amar Quero te ver, minha linda vai lá Quero seus lábios, suas peças Quero te ver, minha linda vai lá Quero seus lábios, suas peças Volte a ti, tá linda? Me enlouquece de paixão Seus trezentos jeitos Verem o meu coração Quero te ver, minha linda vai lá Me enlouquece de paixão Seus trezentos jeitos Verem o meu coração Eu te quero muito, eu te quero ver bailar Eu te quero muito, muito, só quero te amar Quero te ver, minha linda vai lá Quero seus lábios, suas peças Quero te ver, minha linda vai lá Quero seus lábios, suas peças Quero te ver, minha linda vai lá Eu te quero muito, eu te quero ver bailar Eu te quero muito, muito, eu só quero te amar Eu te quero muito, eu te quero muito Eu te quero ver bailar Eu te quero muito, muito, eu só quero te amar Eu te quero muito, eu te quero ver bailar Eu te quero muito, muito, só quero te amar Beleza, aproveita para apresentar a percussão aí A percussão, Marcelo Melo Ferreira Evandro Medina Marcelo Cubas Ribeiro na bateria O próximo número é uma homenagem às mulheres Carlos Medina tinha muitas sãs de sexo feminino E a gente pensou, num momento especial do show, que contemplassem as mulheres Então nada melhor do que trazer uma voz feminina para cantar as músicas de Carlos Medina A gente convidou e essa pessoa aceitou para a nossa felicidade de convite Glau Barros, para o aplauso de todos vocês Deixa o sereno da noite Molhar teus cabelos, que eu quero enxugar Amor, vou buscar água na fonte Lavar os teus pés, perfumar e beijar Amor, é assim que começam os romances E assim começamos, nós dois Pouca gente repete estas frases Um ano depois Dez anos Dez anos Estás ao meu lado Dez anos Vivemos brigando Mas quando eu chego cansado Teus braços estão me esperando Esse é o exemplo que damos Aos jovens recém-namorados Que é melhor brigar juntos Do que chorar separados É assim que começam os romances E assim começamos, nós dois Pouca gente repete Pouca gente repete esta frase Um ano depois Dez anos Dez anos Estás ao meu lado Dez anos Vivemos brigando Mas quando eu chego cansado Teus braços estão me esperando Esse é o exemplo que damos Aos jovens recém-namorados E é melhor brigar juntos Do que chorar separados Obrigado Obrigada Obrigada Um prazer estar aqui esta noite Fazendo esta homenagem a Carlos Medina Aqui na presença dos filhos Obrigada Silvia pelo convite Obrigada a vocês por me receberem Carlos Medina está no imaginário da gente Eu que desde pequena sou Venho do carnaval Eu já conhecia ele E a obra dele é incrível E nada mais merecido Do que uma homenagem como esta Um grande amor desfeito Arrasa com meu peito Sou só um ser sem luz A procurar a paz Meu noite sem dormir Vai Meu corpo a te pedir Ele só quer estar Aonde tu estás Saí com alguns amigos Pra me distrair Pro coração eu queria mentir Cerveja e samba Receita ideal Sem ti Não ter sentido Tudo ao meu redor Fui me sentindo Cada vez pior Somente tu Podes mudar o astral Só e pode cantar junto Com a gente A alma geral do meu interior A vida não espalha a solidão Vai Acaba com essa dor Meu amor Deixa entrar em mim o sol da emoção Lavar minha alma com o teu perdão Em nome do amor Sérgio Dias Saí com alguns amigos Pra me distrair Pra me distrair Pro coração eu queria mentir Cerveja e samba Receita ideal Sem ti Não ter sentido Tudo ao meu redor Fui me sentindo Cada vez pior Somente tu Podes mudar o astral Calma geral do meu interior Abre minha porta e pare a solidão Acaba com essa dor Meu amor Deixa entrar em mim o sol da emoção Lava minha alma com o teu perdão Em nome do amor Obrigado Obrigado Marci, o que acontece agora? Pois então Beleza foi O mar vermelho na avenida Beleza foi Beleza foi Sentir a vida renascer em mim Quando foi A passareia ligada a nada A passareia ligada a nada Rebrou contigo Rebrou contigo e gritou Teu samba enredo com o amor Essa chama Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo vamos lá Rapaziada A passareia ligada a nada É não A passareia ligada a nada É uma tradição É uma tradição Imperador Eu não quero mais nada Vem comigo Vamos lá Rapaziada Imperador Eu não quero mais nada Olha o mar vermelho e branco aí, gente! É a aberta vermelho e branco aí, gente! Capitão musical reu Versículo O que é isso? 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 As coisas mais difíceis não vou querer Pra não sofrer, pra não sofrer Vou contar meu modo de viver As coisas mais difíceis não vou querer Pra não sofrer, pra não sofrer Mas eu acho que não devo te querer assim tão mal No ano que vem a gente está no início desse carnaval Mas eu acho que não devo te querer assim tão mal No ano que vem a gente está no início desse carnaval Carnaval Toulouse Toulouse Valeu! E dizem que no sul não tem uma banda dessas Pelo amor de Deus Obrigado! Obrigado! Tchau! 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 isso por necessidade vim porque resolvi não ficar necessito demais te ver sabendo como vou sofrer e pergunta a mim mesmo e só sei me dizer lavei a dor de novo machucando esse meu peito te ver me faciliza ao menos tenho esse direito lavei a dor de novo machucando esse meu peito te ver me faciliza ao menos tenho esse direito de mim aquilo que me cabe dar digo a quem me cabe confiar e assim vou levando a dor até que não consiga mais de querer de querer como eu quero ninguém jamais mais lavei a dor de novo machucando esse meu peito te ver me faciliza ao menos tenho esse direito valeu a gente quando concebeu esse show e o repertório já estava definido e aí daqui a pouco alguém disse tá mas e aquela música e aí o meu diretor musical é não adianta vamos ter que botar então vamos e aí eu pedi para o Jorginho me ajudar e a gente achou que não podia faltar essa música Nanaya pego o véio pego o índio e fui amar esse amor meu sarará perna grossa meu no olhar penso pronto pra beijar e o cabelo é puro é liso é crespo é confusão e o nariz chateação ela fêmea que me quer e como eu quero essa mulher Nanaya vou te amar te carinhar fazer Nanaya menina Nanananaya vou te amar vou te amar te carinhar fazer Nanananaya Nanananaya é mulher é mulher bonita me sacode me agitou não é de comer e quanto mais é mulher sofrida é mulher sofrida firme e forte decidida e quanto mais lhe der amor mais vai querer não é de comer 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 quanto mais é mulher sofrida Amém. Na, 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 ya. Na, 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 ya. Na, 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 ya. Na, na, ya. Vou te amar. Na, 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 ya. Uh! Que beleza. Não podia faltar. Não podia faltar. Vamos em frente. Uh! Menina felina, gostosa, gostosa. Quer bala, me embala, me abala. Geração, saúde, sua juventude me humilha. Pegalha, pigalha, só malha. O seu lindo corpo vira um rock'n'roll. Basta o cablo ou possui. É. Precisa balançar. Balançar. Enquanto a brutis, nunca os putiquins. E é lá no bom fim, que ela vai sonhar. Oh, luz. Luz que ilumina a minha vida. Veigo sem saída. Doutor perdição. Pois a mais querida, eu sei. Que dias melhores virão ré. Luz que ilumina a minha vida. Veigo sem saída. Doutor perdição. Pois a mais querida, eu sei. Que dias melhores virão. Menina felina, gulosa, gostosa. Quer bala, me embala, me abala. Geração, saúde, sua juventude me humilha. E galha, somália. O seu lindo corpo vira um rock'n'roll. Mas nunca provou do swing. Precisa balançar. Frequenta a brutis, nunca os putiquins. E é lá no bom fim, que ela vai sonhar. Oh, luz. Luz que ilumina a minha vida. Veigo sem saída. Doutor perdição. Pois a mais querida, eu sei. Que dias melhores virão. Luz que ilumina a minha vida. Veigo sem saída. Doutor perdição. Pois a mais querida, eu sei. Que dias melhores virão. Luz que ilumina a minha vida. Veigo sem saída. Doutor perdição. Pois a mais querida, eu sei. Que dias melhores virão. Luz que ilumina a minha vida. Veigo sem saída. Doutor perdição. Pois a mais querida, eu sei. Que dias melhores virão. Luz que ilumina a minha vida. Aplausos, aplausos. Obrigado banda. Com carinho. A gente agradece. Eu quero apresentar aqui. Na guitarra, violão acústico. Jorge Xavier. Aqui, mais um dos meus ídolos. No contrabaixo. Tolguinha. Mais conhecido como Tiquinho. Salve, Salvador. Mais um ídolo que a gente tem no coração. Pessoa querida. De talento. Marcos Farias. Obrigado por abraçar esse projeto com a gente aí. De coração. Obrigado. O próximo número. Quem vem aí, Marci? A gente procura manter com bastante responsabilidade esse legado. Essa história. Não há de se acabar. Vai longe ainda. O clã só aumenta. Trago pra vocês, meu filho, Evandro Medina. Aplausos. 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 Falaram pra você Coisas que eu não fiz Sobre você até me quis ouvir O ideal é cada um Tentar ser feliz Sem polícia me deixar o amor fluir Não posso ficar longe de você A nossa transação tem tudo a ver A mão com sua mão A mesma emoção com seu coração Não posso ficar longe de você Não posso ficar longe de você A nossa transação tem tudo a ver A mão com sua mão A mesma emoção com seu coração Não posso ficar longe de você 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 Obrigado, meu gente É mais que um prazer É uma emoção imensa Estar aqui Poder retribuir um pouquinho Daquilo que tudo Meu avô representa pra mim Representa Porque ele é imortal Vamos pro baile? Alô, Márcio Foi no domingo eu conheci Isabel Um anjo bom que me caiu do céu Foi no domingo eu conheci Isabel Um anjo bom que me caiu do céu E quando eu caí em seus braços De abrir pra valer Levando caninha Carinhos, sussurros, abraços Velo amanhecer Mudou minha vida em segundos Com seu bem-querer Seu corpo pulado de fato Me faz padecer Eu lhe deixar não vou Onde ela for eu vou E respirar Me alimentar Do seu amor Eu lhe deixar não vou Onde ela for eu vou E respirar Me alimentar Do seu amor Foi no domingo eu conheci Isabel Um anjo bom que me caiu do céu Foi no domingo eu conheci Isabel Um anjo bom que me caiu do céu Um anjo bom que me caiu do céu E quando eu caí em seus braços Lhe amei pra valer Carinho, sussurros, abraços Pelo amanhecer Mudou minha vida em segundos Com seu bem-querer Seu corpo pulado de fato Me faz padecer Eu lhe deixar não vou Onde ela for eu vou Me respirar Me respirar Me alimentar Seu amor Eu lhe deixar não vou Onde ela for eu vou Me respirar Me alimentar Seu amor Foi no domingo eu conheci Isabel O anjo bom que me caiu do céu Foi no domingo eu conheci Isabel O anjo bom que me caiu do céu É com vocês agora É com vocês agora Canta com a gente Vamos lá Foi no domingo eu conheci Isabel O anjo bom que me caiu do céu Canta, Elinho Canta, Márcio O anjo bom que me caiu do céu Ba-da, 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 ba Gente Chegou aquele momento Que é de agradecer A todos vocês que apoiaram A esse projeto E estiveram com a gente Nessa noite muito especial pra gente Parabéns a todo o público Que veio e prestigiou Esse show dessa noite Obrigado de coração A família Medina agradece Todo o pessoal Nesse projeto Que A gente não fez sozinho A gente fez com o apoio De muita gente Que a gente É muito grato por isso É muito difícil Estar aqui, é muito difícil A gente conceber Um projeto desse tamanho Mas a gente supera as dificuldades Porque a gente não está sozinho Porque a gente tem uma mão do lado Dos músicos Que nos apoiam Do pessoal da produção E principalmente De vocês Que estão aqui hoje Valeu? Vamos em frente Agora é pra dançar Agora é pra dançar Pena que essa noite Já se faz amanhecer Os raios da manhã Já vem surgindo O que houve entre nós dois Será difícil esquecer Foi maravilhoso Foi tão lindo Foi lindo Foi lindo Tão lindo Tão lindo Tão lindo Parecia até que Tão lindo E se por milagre A banda não conseguiu Tão lindo Tão lindo E se por milagre A banda não conseguiu Tão lindo Tão lindo Mas a gente combina O lugar gostoso Pra se acondigar Evandro Medina, Gabriel Medina, meu filho Até a próxima semana A mesma hora naquele lugar A flor é ir Descolar um lanche na esquina Nunca a minha gente combina Um lugar gostoso pra se aconchicar Aproveitar Até a próxima semana A mesma hora naquele lugar Vá! Parecia até que era só nós esse salão Eu não entoelho, eu sentia o teu coração Coração, coração E se por milagre a banda não fosse parar Certo a gente ainda estaria a dançar A dançar A glória aí Descolar um lanche na esquina Nunca a minha gente combina Um lugar gostoso pra se aconchicar A aproveitar A aproveitar A mesma hora na mesma hora na mesma hora naquele lugar Descolar um lanche na esquina Certo a gente combina A aproveitar A aproveitar Até a próxima semana A mesma hora na mesma hora naquele lugar A aproveitar Até a próxima semana Certo a gente combina Certo a gente combina Certo a gente combina Certo a gente combina Um lugar gostoso pra se aconchicar Certo a gente combina Certo a gente combina Certo a gente combina Certo a gente combina Antes do Bis Eu queria passar a palavra Pra uma pessoa importante Que é a da produção A Silvia Duarte Que vai dar um recadinho Obrigada gente Quanta emoção hein Vocês estão felizes? Vocês estão felizes? Eu também Nós também Eu queria muito agradecer Agradecer a presença de todos Agradecer de coração Agradecer as pessoas que nos apoiaram Agradecer ao Bar do Caninha Que nos disponibilizou o espaço Agradecer a FATRE Centro de Beleza Afro E toda a sua equipe Pelo todo o aparato que me deu Deu essa equipe Muito obrigado mesmo A toda a minha equipe Ao meu técnico de luz Miguel Tamara João Jaca Ao Som Rodrigo A essa banda maravilhosa A Costa A Silvia Paiva A Carol Menezes A Cláudia Duarte Todo esse pessoal que trabalhou Para que esse show Esse espetáculo Essa homenagem Essa declaração de amor Que eu gosto de chamar Fosse possível Mas eu sei que os guris Querem fazer Umas palavras Por favor Fica difícil falar Muita emoção Agradeço de coração Isso Esse evento Esse show Esse show Só pode acontecer Graças a colaboração De vocês todos Muito obrigado De verdade Por terem Nos dado Essa oportunidade Eu gostaria de fazer Um agradecimento Todo especial Mestre Newton Muito obrigado Outra coisa Ninguém sabe que a gente vai fazer Depois do bis A gente vai fazer uma foto Com toda essa galera E essa banda Aquela foto tradicional Tá certo? Então a gente vai cantar o bis Que não é o bis A letra, a música bis É outra música Vamos fazer a foto E os meninos vão lá Para o sabão Receber os abraços Fazer as fotos Ok? Muito obrigada de coração Eu amo vocês Dona Tereza Medina Eu te amo Mas tem um problema Nesse amor Mas tem um problema Nesse amor Só não Entrepreneur Vai ser amor Nono É outra música Não tem um problema Eu amo Não tem um problema Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ê, lê, 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 a Lê, 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 a Ah, 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 a Ah, e Ah, eu jamais pensei Que existisse Amor perfeito e fiel Somente lá no céu Aconteceu Tão de repente Acareceu Vendo o sol, vivo o sol Amor De manhãzinha O café na cama Um canto de amor Dizendo que me ama Na volta do trabalho Pode parecer capô Levo rosas perfumosas E uma queixa de bombom E a certeza de que amar Canta pro que eu tô cansado Mas tem um problema nesse amor Só um problema nesse amor Mas tem um problema nesse amor Só um problema nesse amor E eu sou inteira Aê Lá jamais se sei Que existisse Amor perfeito e fiel Somente lá no céu Aconteceu Tão de repente A roceira floreceu Vendo o sol, vivo o sol De manhãzinha Do café na cama Um canto de amor Dizendo que me ama Na volta do trabalho Pode parecer capô Levo rosas perfumosas E uma queixa de bombom E a certeza de que amar é bom Mas tem um problema nesse amor Só um problema nesse amor E eu sou inteira Aê Lá jamais se sei Que existisse E uma queixa de bombom Mas tem um problema nesse amor Só um problema nesse amor E eu sou inteira Aê Lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê Aê 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 Lê-lê-lê-lê-lê-lê Lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê Aê Aê Mais uma, mais uma Bem forte, bem forte Só tem um problema desse amor Amém.